Rastros de fogo são encontrados facilmente em Teresina nesse período. Vegetação seca, altas temperaturas e queimadas provocadas às vezes pela ação humana favorecem isso. Encontramos durante a tarde um incêndio controlado nesse terreno particular no bairro Santo Antônio, Zona Sul, próximo da Casa de Custódia. O fogo foi apagado pelo corpo de bombeiros. Agora a gente está no bairro Alto da Ressurreição, Zona Sudeste da capital. Aqui inclusive passa o trem e olha só, mais fogo aqui perto da linha do trem que se espalha rapidamente. Inclusive há muitas moradias por perto e fica até difícil respirar nessa situação. E isso, claro, incomoda bastante a população. Está acontecendo com frequência. Primeiro foi lá do outro lado, aí agora é desse lado. Hoje só começou depois da passarela, aí agora o país veio para cá. A gente até começou a jogar logo água. Se eu tenho meu bebêzinho inteiro e só tenho em três meses, aí fica mais difícil ainda. Eu fico com pena, né? A criança fica na sumaça aí. E o pessoal joga muito lixo, aí fica estourando, fica até com medo.